Eu tô nas estradas aí. Porra, velho. Minha área sempre foi venda assim. Ah, sim. Trabalhei pro vendedor, mas não de caminhão, né? Sim. Mandava no setor de vendas de Eletrodoméstico. Aí dá uma mudada aí. Dá uma mudada, cara. Aí tirei a minha categoria E. Sim. Aí peguei a empresa aí, me deu uma oportunidade. Cara, é muito gente boa. Falou, tá aí a carreira. Você vira, vai lá. Eu ia até hoje, graças a Deus. 10 meses aí, ó. Aí vocês tem que fazer, tipo assim, um... Curso. Um curso, né? Pra até entender do carro, pra explicar, né? Ah, sim. Não, é. A gente faz um curso, mas é muito pouco. É, acho que dá, no mínimo, se der 30 horas é muito. De curso. Então é o básico. Você vai pegando no dia a dia, né? Ah, sim. É, óbvio. Eu vou falar pra você desse motor, eu entendo bem. Eu vou comprar a Volks, que aí que faz muito a Volks. Não, não. O motor é Mercedes mesmo. Sim. A picante é deles mesmo, né? O motor é da própria fábrica, né? Sim. Pra Mercedes mesmo. É. Então aqui é Mercedes mesmo. É Mercedes mesmo. A gente entrou na fábrica onde é feito lá os motores. Sim. O negócio lá é muito... É uma tecnologia muito grande, né? Os motores são testados. Dentro de uma... Tipo, num... É um negócio tudo fechado, né? Sim. Não entra ninguém. O cara fica pro lado de fora. É o... Como se chama... Engenheiro, né? Sim. Engenheiro que aprova. Ele fica pro lado de fora testando o motor. Mais de... 10 milhões de giros lá. Ó. Se o motor já está... Né? Tá aprovado. Antes de sair pra fazer a vantagem do motor. Ó, chique. É chique. Nossa. É... Tá filmando, hein? Tá filmando, hein? Não, mas só pra guardar de lembrança. Guardar de notação é nossa, né? Também, ué. Também é chique demais, né? Esse é chique. Você vê que ele é um pouco mais duro do que o outro, né? Sim. Por ele ser traçado. Né? Só que é um caminhão mais firme. Ele não balança... Pô, é isso que eu... Né? Nesse ponto eu gostei mais desse. É, que ele é mais filme, ó. É. É. Outra coisa também, aquele que a gente andou... Tá bem, tá mesmo assim, daquele jeito? Ele aqui caminhando só por... Não, ele... Ele já fica um pouco mais... Durão. Ah. Se ele senta mais, né? É. Aí ele já dá uma... Quando se estabiliza, ele estabiliza mais. Mas ele fica confortável também. Tá macio. Tá macio. Tá macio. Tá macio. Ele está saindo praticamente a mesma, né? É a mesma. Porque o carro... O carro, ele... Ele responde, né? É. Ele responde. Aí, ô... Nós achamos 112. 112. Aí, quando... Nós guinchávamos, ó... Tinha que pegar um caminhão truque... Aham. A combinação ficou igual a carreta, né? Praticamente. Ficou igual a carreta. Entendi. Não tô dando muita navaiara? Na alta... Acho que... É isso que eu tô perguntando, cara. Ele sentiu de bem pra caramba. Não, eu tô... Mas pega uns caras aí, cara. Os caras aí são profissionais, cara. E faz cada... Cada bandeiragem. Vai ter medo. Às vezes, é... O que eu falo sempre com ela, o que o acidente acontece quando eu tenho um excesso de confiança. De confiança. Entendeu? Confiança. Se o cara tiver ali um certo receio, sempre com medo assim... Sim. Ele sempre vai... Não vai viver a vida. Vai ter um monte, cara. O cara quis descer aqui, mano. Colou a 120, cara. Você tá doido? Eu mandei ele parar, meu. Para, meu. Pelo nome de Deus, cara. Você é louco, mano. Para, para. Aí ele... Ah, mas eu sou acostumado. Eu falei, meu amigo, aqui não tem negócio de costume, cara. Tá vendo? Você tem que dar segurança. A mulher dele do lado. O filho dele aqui. Pelo amor de Deus. Eu falei, meu. Você não tem amor a ninguém, cara. Eu fiquei revoltado pelo mundo. Olha. Você tá doido? Não. E caminhão, olha. É sempre segurando, cara. Eu... É sempre, cara. Bom, eu... Igual a gente vai em muitos lugares que a gente nunca foi ainda, né? Aí... Se você não conhece um lugar, aí você tem que segurar mesmo. Faz aí, cara. Eu não ligo. Eu não gosto de carga de horário. Você vai ver que é bem fraqueado. Ai, que lindo. Aí, ó. Esse já não segura aquele outro, não. Esse é só pra você descer uma descida, né? Dá um auxílio mesmo. Dá um auxílio. E você tiver numa marcha pesada. Sim. É... 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 Aquela válvula... Aquela válvula no... Atrapalha de estair, cara. É... É... Na turbina. É... Quando você aciona o... O freio... Motor... O retarde ali... Sim. Tem uma... Vamos dizer... É... Eu posso falar pra você o nome mais específico. É... Meu Deus, cara. É pior que me dá um brevo. É um negócio que fecha. Sim. A turbina dele. Sim. É... Fechou a turbina... É como se fosse a borboleta. Aí fechou a turbina... Ele vai... Segurar. E tal. Tá incrível, né? Só em cima da turbina. É muita pressão em cima da turbina. Muita pressão. Muita pressão. Muita pressão. Muita pressão. O mecânico da Vogue... Mostrou pra gente na... Um curso de ofício. Básico. O mecânico da Vogue. Sim. Ele mostrou... Como é que ele... Feito... Sistema. Ó. É verdade. Igual assim... Os caminhões velhos... Quando você adapta um freio ao motor... Ele... Ele... Ele fica com a pressão... Porque eu acho que o motor... Igual no caso dos Mercedes-Benz, né? Vai ser ele. É... Ele costuma... Vazar muito óleo... No motor. Se você ficar usando um freio ao motor... Ele costuma... Você... Dá vazamento. É... Dá muito vazamento. Porque ela dá a pressão mesmo, né? É muita pressão, cara. Aí vai abrindo... Os picos ali... Aí vai... É... Aí num carro desse que já é preparado pro freio ao motor... Isso aí não acontece nada. Ela não acontece, é. É... 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 Tudo que é adaptado, né cara? É... É de... Não é de fábrica, né? É... É... Já muda, né? É... Você vê... Ele não pulou mais... É... 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 É o... É daquela gta... É... 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 Cê sempre deixa a margem de frenagem, né? É... Frenagem... Aí o povo vem e entra na frente. O caminhão também você tem que sempre manter a distância do veículo da frente. Nunca me manda apolado, tem uns caras que andam assim, ó. Não, é brincadeira. Cinco metros, três metros, o carro da frente. O carro da frente foi afiro e bate. Já era. Não era. Então, a gente conversou, eu tava lá em São Paulo com um cara que tinha uns caminhões que chamavam Batata, na tal da carga dourada. Negócio que eu nunca gostei, esse negócio de carga dourada. Eu faço as carguinhas de horário, mas tudo horário pequeno. Eu sei. Tudo horário que dá pra você fazer sem se matar, entendeu? Mas eu faço essas cargas de horário, mas igual Batata aqui. Vamos pedir esse carro aqui de São Paulo pra BH. É cinco horas, filho. Isso que é que você faz mais do que um carro. Certo. Então, por isso que os caras ficam se matando aí, ó. Certo. Aí ele falando que esse motorista lá, o cara só sabia, e dirigir. Mais nada. Olha só, cara. O cara chegava, ó, esse caminhão tá com problema, isso, aquilo. Aí ele, é, vou dar uma volta pra ver. Aí ele dava uma volta. Era pneu que não tava calibrado. Olha só, cara. Entendeu? Ele calibrava o pneu, regulava os freios e negava o cara pra dar uma volta aí. Aí o cara já dava uma volta. Nossa, tô bom demais. O que você fez? Olha aí. Olha o que você fez, ó. É brincadeira, não é? O cara só sabe, só dirigir. O cara não tem nem... Tem noção, tipo, o... É... Eu fiz um curso de mecânica muito básico também no Senai, né? No Senai. Mas só pra mim, tipo assim, só pra aprender o... Até eu sempre explicar o... O básico, né? É, o melhor. Tem que você explicar o mecânico, né? Não é, né? É, né? Porque, é... Dirigir em caminhão não é só saber dirigir, né? Você tem que saber pelo menos o... O básico, né? É, mano. Nossa, eu não gostei. Nossa. Show demais. Tá doido. É só comprar um desse aí, né? Vou trocar já no... No 15. No 15, né? No 15, não, né? Senão, não lhe... Não. Aí você coloca de ré ali, Ainda aí você não roube, mano? Não roube, não. Não roube, não. Não roube, não. Acho que eu vou colocar de frente mesmo. Frente é melhor, tá mais... Você tá fazendo o óleo ali, cara? Que eu vou colocar a ré. Não acho que não sei. Falado, né? Tchau. Tchau.